Eu lembro desse sonho, alguém contigo, um dia acabou Foi o texto de sangue, vivo e não sei se foi o seu amor Quando sobe a cruz, lá no chão, lá no chão, lá no chão, ele chegou Foi o texto de sangue, vivo e não sei se foi o seu amor Foi o texto de sangue, vivo e não sei se foi o seu amor Foi o texto de sangue, vivo e não sei se foi o seu amor Foi o texto de sangue, vivo e não sei se foi o seu amor Foi o texto de sangue, vivo e não sei se foi o seu amor Foi o texto de sangue, vivo e não sei se foi o seu amor Foi o texto de sangue, vivo e não sei se foi o seu amor Foi o texto de sangue, vivo e não sei se foi o seu amor Foi o texto de sangue, vivo e não sei se foi o seu amor Foi o texto de sangue, vivo e não sei se foi o seu amor Foi o texto de sangue, vivo e não sei se foi o seu amor Amém. 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 Amém.